Não se limite ao seu querer Tem muitas almas a perecer Não se conforme, não deixa como está Ao Evangelho a pregoar Deus te escolheu e não quer te ver parado Nunca se esqueça da promessa e do chamado Leve a palavra nos valados, nas prisões Pegue as nações Seja o seifeiro que a Seara é imensa Faz essa obra com amor e competência Usa a palavra e se encha de poder Se apresenta pra fazer Por onde andar e por a planta dos seus pés Deus entra com você Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar Ao Espírito Santo Deus te escolheu e não quer te ver parado Nunca se esqueça da promessa e do chamado Leve a palavra nos valados, nas prisões Pregue as nações Seja o seifeiro que a Seara é imensa Faz essa obra com amor e competência Use a palavra e competência Use a palavra e se encha de poder Se apresenta pra fazer Por onde andar e por a planta dos seus pés Deus entra com você Deus quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar É só dar lugar Deus quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar Ao Espírito Santo Deus quer te usar Deixa Ele te usar Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar É só dar lugar É só dar lugar Deus quer te usar Deixa Ele te usar É só dar lugar Deus quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar É só dar lugar Deus quer te usar Deus quer te usar É só dar lugar Ao Espírito Santo É só dar lugar Ao Espírito Santo